O açude da lagoa seca, açude da prefeitura O açude da lagoa seca, açude da prefeitura Ağılçam Vợ Olha aí meu amigo Zé Neto, ó Vamo aqui ó, açude sangrando Açude da Lagoa Seca Açude da Prefeitura Aí tá sangrando Sangrando Foi daqui onde você fez aquele vídeo, né? Meninozinho correndo aqui e pulando lá na frente, né? Não, não tô pulando aí não Não, não tô pulando aí Não, não tô pulando aí Não, não tô pulando aí E 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 aí Tinha as bananeira Aqui ainda tem bananeira Mas também tem coqueira Agora Aquele pé de manga era um pouco menor, né? E aí E aí Aí E aí Aqui tinha uns meninos correndo e pulando Aqui é o sangrador E até mais lá na frente Ainda fica a marca Ainda fica Ainda fica a marca 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 Ainda fica a marca